Foram vários os produtos presentes para quem visitou este certame. Dos vinhos da região ao azeite e da gastronomia local, a escolha foi vasta. Mas o Rei foi o Moscatelo de Ouro, um produto considerado de excelência e de grande importância para a economia do concelho. Vamos vencendo o isolamento, porque estamos longe do Porto, longe de Lisboa e estes eventos acabam por trazer aqui às nossas vilas, às nossas aldeias, às nossas vinhas, pessoas que acabam por ter um contributo determinante muitas vezes para a viabilidade de pequenas quintas, pequenos negócios. É produzido normalmente a partir da casta do Moscatelo Galego e é feito como o vinho do Porto. Uma feira que está apenas no segundo ano, mas eu penso que tem potencial para crescer e dar valor ao Moscatelo, que é essencialmente nesta região, é o mais importante. O turismo e a cultura desta região também tiveram destaque nesta feira através das várias atividades realizadas. O autarca local preferiu a estratégia do município com a realização destes sertaneos. Além da beleza do território, temos também a riqueza deste território e era necessário dar visibilidade a tudo isto. É o exilíbrio deste concelho. Parte da economia gira à volta do Moscatelo. E não só por isso, mas também pela qualidade intrínseca do mesmo produto. Nós temos tido as melhores referências a nível nacional, europeu e mundial sobre os Moscatéis produzidos aqui neste concelho. O Festival Moscatelo do Douro vai na sua segunda edição e durante estes três dias passaram cerca de duas mil pessoas por este sertane.